Pede os olhos pra sonhar Pensa em mim pra te chamar de amor O prazer vai agredir Acredite, você vai cantar No desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou ou vai te amar assim Você, do certo, vai levar de mim Com cada gosto que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro e só eu sei ver Pois tive tempo pra te devorar Só quero te dizer Ninguém te amou ou vai te amar assim Você, do certo, vai lembrar de mim Em cada gosto que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro e só eu sei ver Pois tive tempo pra te devorar E aí E aí Amém. 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 Apesar do meu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me reconstruir nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a fim. Despedida não vou mais chorar. O que eu quero é o sentimento, força e coração. Quando eu te encontrar. Deixa esta luta dividida. Ela está na tua vida. Caminhar no teu caminho. Traga esta verdade. Quase louca. Libertar o mesmo amor. Quando o sol amanhecer. Eu queria ter você no meu caminho. Acordar senti que não estou sozinho. Neste quarto. Encontrar um paraíso pra nós dois. E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do meu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso gentilmente me redescobrir esse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida não vou mais chorar. O que eu quero é o sentimento, força e coração. Quando eu te encontrar. Deus que está podcast grande. Deixe esta vontade dividida. Quero estar na tua vida, Caminhar no teu caminho. Trago esta verdade Quase louca Libertar um beijo Amor Quando o sol Amanhecer Amor 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 Amor